E aí galera de Palma Sola, dia 25 de julho, no Rockfest a gente vai estar com você, você tá ajudando, valeu! Vem aí, o melhor show de todos os tempos, primeiro Rockfest de São Palma Sola, com Anjos do Hangar. Antes de ver, meu best-of-life invade. Three Lost e os Setentistas, ingressos antecipados no JJ Telebir Campoerê, Escolha Bir Palma Sola, Picanha Grill, Forna Serra do Sul, Verde Vale a Vem, Salgado Filho e Altas Horas do Sidão Barracão. Primeiro Rockfest, edição Palma Sola, uma noite que ficará na história, Anjos do Hangar, Three Lost e os Setentistas. Primeiro Rockfest, edição Palma Sola, uma noite que ficará na história, Anjos do Hangar, Three Lost e os Setentistas.